Eu te amei, cê me amou Nossas vidas eram uma só Foi demais, foi tão bom Nossa história de amor Uma hora um alívio, outra dói demais Fui embora da sua vida sem olhar pra trás E agora o que eu faço? Já não tenho você Mais um romance pro halo Se ter a volta não sei Enquanto isso eu vou seguir Seguir sem você Aquele love que eu te dei Outra pessoa vai ter Aquele love Outra pessoa vai ter E agora o que faço? Já não tenho você Mais um romance pro halo Se ter a volta não sei Enquanto isso eu vou seguir Seguir sem você Aquele love que eu te dei Outra pessoa vai ter Aquele love Aquele love Outra pessoa vai ter Aquele love Outra pessoa vai ter Outra pessoa vai ter Outra pessoa vai ter Outra pessoa vai ter